Me perguntaram se esse estojo é pequeno ou se ele cabe muitos lápis. Vamos testar? Começando com 19 lápis de signos, 16 lápis rose gold super chiques, 27 lápis da coleção Magic, 16 lápis fofinhos. Pra poder finalizar, 37 lápis da mulher. Maravilha! Eu vou ter que colocar tudo aqui dentro. Comente quantos lápis tem nesse estojo.